E você viu que teve mulher, uma mulher que eu te passei aí também, que ela começou a cair em si um pouco antes da posse. Falei, não, pô gente, já tá demais, né? O Lula vai assumir sim, chega, não aguento mais, vou ter que tomar rivotril, já não aguento mais. Eu gostei da sinceridade dela pra ter caído na real antes da posse, porque é uma vergonha menos pra passar na vida. Não, e eu gosto do começo do vídeo. Ei, pessoal! Ei! Ei! Parece que... Você tá mandando atenção. Ei, ei! Exército, exército. Vai chamando atenção. É assim que você cativa, tá? É uma aula de como fazer um vídeo, tá, gente? Já chama atenção no começo. Vamos lá. Ei, pessoal! Oi, boa noite. Eu tô aqui hoje chamando a atenção de todo mundo. Porque sou bolsonarista, sou patriota, sou de direita, porém, hoje, no dia de Natal, eu realmente entreguei os bets. Os bets. Porque eu tô de saco cheio. Tudo que a gente sabe é tic-tac, não sei o quê, setenta e poucas horas, não sei o quê. Não, ele vai tomar tudo de... Até ela tá muito com essa mulher. Caiu a ficha? Caiu, caiu, caiu. No Natal. Mas demorou, hein, minha senhora? Sim. Pelo menos caiu, vai. Vamos dar um crédito aí pra ela, uns bets aí pra ela. Aquilo, cansei dessa porra toda. Petezada, petralhada, vocês estão com a razão. Não vai acontecer porra nenhuma. Cansei de esperar essa bosta. Já coloquei alguns vídeos que falam, cara, eu tô esperançosa, eu tô assim. Não, eu tô em altos e baixos, altos e baixos. Realmente, um monte de gente fala isso pra mim. Mulher vai tomar ribotril. Eu tenho que tomar ribotril. Tenho. Porque eu não tô aguentando mais. Sabe por quê? Porque fica assim. Não, vai acontecer. Vai acontecer agora sim. Olha, os tanques estão lá não sei aonde. E só sabe quem que tá acontecendo alguma coisa. É ministro jantando com o futuro ministro. É petralhada comendo com outra petralhada. É o que tá acontecendo. E o que tem que acontecer mesmo não está acontecendo, se é que vocês estão me entendendo. Não, daqui a pouco ela tá no nosso chat, mandando superchat aí. É, não, ela ficou brava ainda com o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro foi responsável de não pedir pro pessoal voltar pra casa durante a ceia de Natal. Ela tá sensata. Caiu naquele momento de sensatez. Caramba, Bolsonaro! Pelo amor de Deus, libera o povo pra ir pra casa. Dá uma coletiva e fala, a gente acabou. Vai dar lá. Perdi, vazem. Eu vou assumir as consequências dos meus erros, dos meus acertos. E pede, pelo amor de Deus, pra esse pessoal que estão nos QG's, pra esse pessoal que estão nas ruas, irem pras famílias. Hoje é dia de Natal. Não que dê valor pra coisa de Natal, não. Mas a maior parte das pessoas dão valor pro Natal. Ela é o gring. Ela não gosta de Natal. Elas estão ali, esperando que você tome uma providência. Você até agora não tomou providência porra nenhuma. Cacete. Ninguém vai tomar, tá na Flórida. Ou coloca o Betis pra frente ou entrega os Betis. O Betis. Eu não sei, cara. Eu não sei. Deve ser alguma coisa da região que ela mora. Nem vou tentar entender. Mas, ó, isso daí é um avanço, hein, no patriotário. É um avanço. Esse é o patriotário premium, esse aí. Esse é o patriotário de luxo. Você conseguir achar um patriotário igual é muito raro. É verdade. Caramba! Porra! Eu vou ter que dar razão pra essa petralhada na... Né? Né? Entendeu? Caramba! Exemplo. Toma providência. Eu já sei que a petralhada vai falar... Ih, avisei, avisei. Foda-se também. Acê. É, mas nós avisamos. Mas nós avisamos. Como é o nome dessa senhora? Patiguará. 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 Pois é, Patiguará. A gente avisou. A gente avisou. Não é mentira também, Pat. Não é mentira. Não é mentira. Ih, já pintou o cabelo de azul. Olha lá, já virou comunista, cara. Ela já virou comunista, já. Entrou o novo governo. Ela já tá se adaptando a ser... Tá, menina veste azul. Menina veste azul. Pinto cabelo de azul. É, ó. Ó, Patiguará. Patiguará. Você já virou comunista. Ah, já virou comunista. Já chegou o kit gay da Patiguará. Chegou o kit gay, Patiguará e nova namorada de Bruna Linsmaier. Chegou o kit gay da Patiguará. Obrigado.